E preparado mais do que nunca, o novo Neymar, Angelo Borges, a revelação do time do Peixe com 19 anos, quase 80 de overall, vai ter sua estreia nesse episódio. Será que ele vai ser realmente o novo Neymar ou, de repente, o novo Paulo Henrique Gão? Ih, rapaz... É, cara, ia ruim. Manos, estamos no esquema pra terminarmos a primeira fase, o primeiro turno aí do Brasileiro. Temos o Cuiabá agora, depois o Galão da Massa e, antes de ir pro último jogo, que é contra o Inter, temos o jogo da volta, oitavas de final da Libertadores. Pra quem não se lembra, a gente empatou o primeiro jogo em 0x0 com o Independiente de Medellin. Primeira partida de hoje, a gente vai ter que colocar aí o Maicon no banco. Vamos com o Marcos Antônio, recém-contratado aí pelo time. E o Malcom, cara, tá um pouco cansado. Vamos dar a abraçadeira pra outro jogador e a gente vai dar a chance aí pro Ângelo Borges, seta neutra. Não tá como a gente queria, né, seta pra cima, mas ele vai como segundo atacante, onde rende 77 e vai evoluir bastante. E, caras, estamos ligadaços pra dar uma volta por cima, botar o time pra render metade daquele futebol que a gente apresentou na última temporada. O Coutinho tá com a abraçadeira, não pelo talento que ele tem aí no Corinthians, mas sim pela experiência. E ele tá cansado, mesmo assim a gente tá botando fé no cara, provavelmente ele sai aí na segunda etapa. Tá curtindo? Eu sei que tu tá, né, velho? Tu tá amando essa série? A gente vai que vai, já que o eFootball anunciou aqui Master League só em 2023. A gente segue aqui no PES, no eFootball Compete, pra ficar ainda mais insano. Esmurra aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, mano. Eu posto várias coisas e confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário, que tá bombando de série insana. Vai lá e dá um confere, depois comenta aí se curtiu e se já conhecia o canal. E autores do árbitro, Gabi, toca nela, hein? Começa mais um vídeo da Master do Timão. Recém-contratado, promete ser um bom reforço aí pro segundo tempo. Guilherme Arana, que bolão no Yuri Alberto! Yuri Alberto! Yuri Albertinho Albertão! Eu vou pegar, velho, vou pegar. Quem conhece o canal há mais tempo tá ligado, né? Algumas séries a gente tinha que tascar a chinelada nos negros que jogava nada. E ele começa me perdendo um gol desse. Me espera no vestiário, Yuri Alberto. Vai ter tapa hoje, mano. Tapa de chinelada, estilo a sua mãe, quando tu faz bagunça. Yuri Alberto tenta escapar, bateu de longe. Goleirão com a zida. Ah, o rebote. Bola do Cuiabá tá ali com o Valdívia. Chegou na linha de fundo, cruzamento pro Alesson. Flip pontinho. Aí o Gabi, já estica ela no Ângelo Borges. Olha o garoto ali dentro da área. Fez a fita. O novo Neymar é embrasado. Ele é liso. Chamou na conversa. Tá dando o pênalti. Penalidade máxima. Olha o novo Neymar aí, mano. Ele é liso, velho. O cara é ensabuado. Chamou pra dançar a marcação do Cuiabá. Foi pra lá, foi pra cá. O cara teve que meter o pênalti ali que ia tomar, velho. É pênalti para o Corinthians. Gabi na cobrança. O Ângelo Borges é 90 em pênalti. Cara, ele sofreu. Vamos botar o maluco pra bater. Aí vem o Ângelo Borges. Prepara essa capricha, garoto. Goleirão João Carlos. Ah, não. Aí não, velho. A culpa é minha. Não é do Ângelo Borges. Eu quis fazer aquele gol de cavadinha pra consagrar o moleque. Mas o erro foi total meu, cara. Tira aí o novo Ney. Tá ensabuado e tá jogando bem. Para o segundo tempo, vamos tirar o Coutinho. Ele já tava cansado. Dá um descanso pra ele, caras. Vamos meter o Adson aí. Já vai também o Adson. Dominou, tocou pro Ângelo Borges. Garoto! Bate fora da mira. E o Ângelo é o melhor cobrador, velho. Que tá aí no time. O moleque, além de ser ensabuado, ele é o melhor nas cobranças. Vamos ver aqui nessa falta. Capricha, Ângelo. Ô, Redi! O moleque é ensabuado! E comemoração igual a do Neymar, velho. Até isso, cara, tá no esquema. É gol do Corinthians! Ângelo Borges vai destroçando o Cuiabá por enquanto. O gol de pênalti só não saiu porque a gente tentou fazer gracinha. Mas ele é bom de bola. Marco Antônio. Aí bola sobrando, hein, Gabi? É contigo mesmo. O Ângelo tava marcado. Ele esperou. Tocou pro Adson. Aí o garoto já manda pro Ângelo. Nossa! Ele come os caras no drible. Na moral, ele é muito liso. Vai pintando todo mundo. Segura o Ângelo Borges bate pro gol. É travado. Ninguém toma a bola desse moleque. Aí o Adson recupera pro Timão Gabi. Bola solta aí com o Guga. Já chamou errado o passe pra tabela. Viva. 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 Hum, perdeu. Nino recupera. Tem contra. Ataque esticada do Gabi. É sensacional pro Ângelo Borges. Garoto tentou invadir a área. Marcação sai de escanteio. Vamos levantar essa na área. No capricho o Adson. Subiu. O Zé Gabriel testa longe. E vai acabar o jogo. Fim de papo. O Ângelo Borges acaba com o Cuiabá. Fez um gol. É verdade. Mas o resto, mano, ele come os caras no drible. E já é eleito aí o melhor em campo na estreia. Que futuro, hein? Que futuro o moleque tem. Subimos aí pra quinta colocação com 28 pontos. O Timão vem recuperando os pontos perdidos de outros dias. Oferta pra comandar é a seleção brasileira, velho. De novo. Mas a gente não vai comandar já que, mano, o Copa do Mundo não vai ter agora. Já acabou. Estamos em 2023. Olha, a torcida não tá feliz com o futebol do Coutinho. Tá evidente, né? Ele não tá jogando nada. Não fez uma grande partida até agora, desde que estreou com o Timão. Então, velho, ele segue aí como titular. Mas muito ameaçado. O Adson também tá com uma evolução boa. E a gente vai pro jogo, caras. Mas Malcom ou Angelo Borges? Tá difícil. Só vamos, então, no Mineirão pra encarar o galão da massa. É um resultado de vitória, mano. Que vai nos embalar com certeza. Então, vamos jogar com tudo, sabendo que o próximo jogo é decisão de Libertadores. Não poupamos ninguém. Fábio Gomes arriscou de longe. Olha onde essa bola passa. Guilherme Arana vem saindo. Tocou bola pro Malcom. Apareceu o Gabi de evolução. Toma o Alcom. Defendeu o goleiro do Galo. A sobra ainda é do time corintiano com o Arana. Dele pro Coutinho. Esticou no Maicon. O chumbo grosso vem. Bomba! Espalma o goleiro. Corinthians começa jogando melhor. Vamos ver aí a bola parada do Couto. Garoto Couto no Gabi. Vai sobrando pro chumbo grosso. Maicon não dá pra chutar, né? Tá marcado. Volta ela do Arana. Tá abelado com o Zé Gabriel. O Guga tá pedindo o Gabi também. Vai, Guga. Devolve no Zé. Vamos lá, time. Aí o Coutinho. Protege essa. Tenta esconder. Já viu passagem na direita. É boa. A bola no Guga. Olhou pra área. Cruzou. Malcom não chega. Bola corintiana. Chumbo grosso. Bola pro Malcom. Tabelou com o Coutinho. Apareceu o Malcom de novo. Vamos esticar ela no Guga. Aí sim, bebê. Que bolão. Cruzou. Gabi. Tava o Coutinho. Ele não foi pra bola. Tem pressa o Galo. Já vai com o Zaratio dentro da área. Cruzamento fechado. Afasta a zaga aí, Coutinho. Manda pro meio. Termina o primeiro tempo no Horto. Tenho que dizer não, né, velho? Tenho que dizer não. Vai saindo o Malcom. A gente vai colocar o cara. Angelo Borges e o William. Vamos tirar o Coutinho. Dar uma chance pro William como meia atacante. Lá na ponta esquerda o Yuri Alberto não vem bem. Vamos meter o Paulinho, cara. E deixar ele como segundo atacante. 79. Olhou pra área. No Ademir. Não alcança pra nossa grande sorte. Ele ainda se esforça pra chegar nela. O Guga tá ali no páreo. Roubou o doce da criança. E vem que vem, Angelo Borges. Bola pro Gab. Já passou o William. O Angelo também. Bola do William. Esticou no garoto. O ensaboado, o Angelo Borges. Chegou pra bater na rede. Pelo lado de fora. É um time de jovens. Quando coloca Paulinho de um lado, o Angelo do outro. O novo Neymar. E o Paulinho tão demais pra velocidade. Agora vamos ver se o Paulinho volta a jogar o futebol que ele tinha antes de sair do Brasil. Ele traz. Vamos olhar pro meio. Hum, não deu. Sobrou. Paulinho brigou. Ganhou. Vai bater. Bola com desvio. Tá todo mundo na área. O William é quem levanta. Essa vai na medida pro Michael. Chumbo grosso. Não deu. Voltou. Paulinho tenta. Ih, pegou na boa, véi. Pra ele chutar é um terror pros adversários. Volta ainda. Chumbo grosso. Vamos, Gabi. Passou. Tem bola ali. Ney, ele devolve pro William. Eu tentei, cara. Mas não. Não acertamos. Balão pra frente. Veríssimo mata na caixa. Vamos lá que a gente quer a vitória a qualquer custo. O time tá ainda no empenho. Tá indo pra cima. Aí o novo Ney. Dominou essa tabela com o Gabi. O William passou. Oh, era no Paulinho. Não deu. Voltou pro William. Caprichar. Bateu pro gol. Tem escanteio. Mais uma do timão. Galera, estamos jogando bem melhor. Ih, na verdade não teve desvio, hein. Olha o Hulk entrando aí pro Galo. Vamos tentar agora o tudo ou nada. Adiantaram a seta. A gente também tá com a seta adiantada. Aí o William. Solta a bola pro Chumbo grosso. Tem passagem do Ângelo Borges. Ih, deixaram o moleque sozinho. Ele bate pro gol e sofre a falta. O empate não serve pra gente. Então vamos se mandar com o zagueiro pro ataque também. E aqui vem o Latera. Olha o Guga. Ângelo Borges perde. O Gabi tá passando. E vai, vai, vai. Ninão. Boa bola pro Paulinho. Passou um pouco, mas ele tá nela. Dominou dentro da área. Tá esperando o toque pra sofrer o pênalti. Mas os caras ali tem experiência. Fábio Gomes vai sair na cara do Ivan. Ivan. Sensacional Ivan. No tudo ou nada. Tá aí o timão. Pode ser a última chance. Bola de tabela. Deixou o William dominar pra fazer. William, William, William. Meu Deus do céu. A bola foi desviada no último zagueiro. E passou beijando a trave. Olha a jogada de tabela. O Ninão lá no ataque. O William brigou, ganhou. Mas o camisa 1. Cara, camisa 1 mesmo. Vitor Mendes salva o galo. E toma cartão amarelo. Juizão deu vantagem ali. Uma cotovelada no Paulinho. Nosso goleiro Ivan tá ali na área, cara. É tudo ou nada. Capricha ela, William. Levantou a primeira trave e subiu. Defendeu o goleiro. É mais um escanteio pro Corinthians. Olha só o replay da jogada. Uma blitz. Subiu o Guga. O goleiro levantou lá de fora da trave. Vamos respirar, cara. Vamos respirar. É agora, William. Com fé nessa batida. O goleiro... Ah, velho. Na mão do goleiro. Mano do céu. Vai acabar o jogo 0x0. A gente merecia a vitória. Pressionamos, martelamos, martelamos, martelamos. Mas o gol não sai. Mano, eu tô pensando seriamente em fazer uma loucura aqui, ó. A gente quer muita grana pra apelar de vez. Conseguir um super reforço pra deixar essa série ainda mais louca. O Malcom tem uma oferta do Frankfurt 138 milhões. A gente tem o William, que é ponta direita. Temos o Ângelo Borges, que também é ponta direita. Cara, tá tudo conspirando pra gente vender o Malcom. Mas vamos seguir com ele ainda. Ver se ele vai voltar ao grande futebol. Os últimos jogos vocês estão assistindo a série, mano. Ele não tá jogando nada. Mas mesmo assim, então, a gente dá mais um voto de confiança pra ele. Inclusive, com a abraçadeira, ele começa o jogo. Zé Gabriel, infelizmente, o nosso melhor marcador. Tá seta pra baixo. Vai o garoto, chave é pro jogo. Toca a música da Liberta ao Fundo. É isso mesmo, mano. Não tem vantagem pra ninguém. Primeiro jogo 0x0. A gente só tem uma desvantagem. A desvantagem de tá jogando fora de casa. Vamos lá pra cima do Independiente de Medellín. Bola rolando. É tudo ou nada nessa temporada pro Corinthians. Também no Coutinho. Botou bola aí pro Gabi. Chama o Malcom. Passou o Gabigol. E que bolão do Malcom pra ele. Pra finalizar. O Gabi acerta a defesa. Malcom começou bem o jogo. Independiente de Medellín também tem uma certa qualidade ali do meio pra frente. Eu acho que mais fraco é a defesa dos caras. Olha o Ospina. Tentou a finta ali. O Nino. Bem demais nosso zagueiro. Recupere e vem o Gabi. Já passou o Yuri. Yuri Alberto de tabela com o Malcom. Devolveu, recebeu, bateu o cabeça. Bom demais pro Corinthians. Aí pede o Coutinho. Tem que aparecer no jogo. O Coutinho tá ameaçado de virar banco. Recebe bola. Yuri limpou pro meio. Caiu entre dois. Juizão já para e marca. Bola parada aí com o Menino Couto. Pra bater com a direita. Vamos ver qual é Coutinho. Caprichanela. Bateu pro gol. Reto. Não deu curva. Não sei o motivo. Mas ele quase faz o gol mesmo assim. Devolve ali no meio. Xavier tá com ela. Apareceu o Maicon. Vamos ver, cara. Aparece time. Todo mundo ali não sai da marcação. Agora sim. Boa bola pro Yuri. Tem escanteio pro Timão. Malcom deu até uma assistência boa ali pro Gabi. Mas não tá rendendo, velho. Não tá. Não tá. Nem ele, nem o Coutinho. Que inclusive tem cartão amarelo. Mas vou deixar o Coutinho pela experiência. E vou colocar novamente o garoto Ângelo Borges. Que tá jogando o fino do fino. Vamos dar a abraçadeira pro Couto. Lançamento. Nossa. Ninguém marcou. Ninguém marcou. Ivan sai do gol pra salvar o Corinthians. Bola tá no Xavier. Bate pra frente. Ainda com o adversário. O Espina prepara ali pra carimbar. Acabou sendo desarmado. Tem bola de contra-ataque pro Timão. Aí o Gabi na esquerda pro Yuri. Aparece com ele o Ninão. Olha onde tá o zagueiro. Bola pro Maicon. Chumbo grosso no Ângelo Borges. O lisinho. O lisinho. Superíssimo. Faz o corte. Nino pega. Vamos lá, Xavier. Tá o Coutinho. É agora, Coutinho. Aparece aí com bom passe. Tem ali o Ângelo dominando. Pra bater. Garoto. Gol do Corinthians. O novo Neymar tá on fire. On fire demais. O garoto entra, resolve a parada ou bota lenha na fogueira sempre. Aí dominou. Chapô de canhota. Raster indefensável. É do Timão. Até o momento o gol que vai nos dando a classificação pras quartas de final. Hum, deu mole, deu mole. Ângelo Borges recupera. Yuri Alberto tá ali. O Ângelo dispara. Vamos esperar alguém marcar. Ninguém veio. Ele tapa ali no Gabi. Erra no passe. Volta ainda. Gabi gol. Recupera o Yuri. Tá com ela. Devolvendo o Coutinho. Gabi, 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 Gabi gol. Ah, chuta forte, Gabi. Pelo alto. Sobe Nino. Sobe mal. O Ivan recupera. Fica com ela. Já sai jogando pro Coutinho. Garoto Coutinho. Acerta um passe, meu irmão. Aí tem tapa com o Ângelo Borges. Gabi. Vai o Ângelo passando, pedindo. Ele tá demais. A gente demorou a tocar. 78 minutos. O jogo vai se encaminhando pro fim. Mas até agora tá tudo indefinido. Aqui o Guga recupera pro Timão. Solta a bola errada, Guga. Presta atenção, mano. Vantagem pra eles. Vai pintar o gol. Pintou o gol. 81 minutos. É o camisa 31. Ospina deixa tudo igual na Libertadores. 1 Corinthians, 1 Medellin. Guga já não tem mais fôlego. Então vamos de Fagner. E o Arana também tá morto. Vamos de Ayrton Lucas. Coutinho não fez nada. Não tá fazendo nada. Vamos meter o Watson. E o William, cara, tá seta pra baixo. Segue no banco. 4 de acréscimo, hein. Tem bola batida pra frente. Lucas veríssimo. Faz o corte e o Adson domina. Tenta a primeira dele, mas errou. Passe, Adson. Aí complica. Aí tem drama. Tem drama no último lance. Bola tá pingando com o Medellin. Volta, Coutinho. Volta. Coutinho já saiu, né, mano? Bola pro meio. Afasta. Acaba. Acaba, véi. Acaba o jogo. Graças a esse cara, novamente, o melhor em campo. Ângelo Borges coloca o Corinthians nas quartas de final. E a gente tá mais do que ciente que temos que melhorar. E muito, cara. Pra conquistar o Bida Libertadores aqui na série. Que surpresa. Que super surpresa. Palmeiras bateu o Serro Portenho. 5x2. Já era de se esperar. Mas olha o CSA, meu irmão. O Galo meteu 4x2 no primeiro jogo. CSA 3x0. O time de Alagoas tá nas quartas de final. Meu amigo. Corinthians passou, é claro. Defensa e Justiça também. Aliança Lima. O Universitário eliminou Fortaleza, infelizmente. União de La Caleira avançou. Independente de Medellin também. Só tem, então, o Palmeiras, o Corinthians e o CSA de Brasileiros. Eu quero agora que vocês comentem muito, cara. Já que o Malcom não tá rendendo. A gente tem o William, que não vamos vender nunca. E o Ângelo Borges que tá voando naquele setor da direita. A gente vende ou não? A oferta é simplesmente assombrosa. É tudo que a gente precisa aí. 138 milhões. Mas lembrando que a gente gastou mais de 200. Foram 219 milhões pra trazer o Malcom aí pro timão. Comenta aí que eu quero saber. Tamo junto sempre, o Guga. E a gente pode vender, mas por enquanto não tem outro lateral direito no mercado. Curtam um dos dois vídeos da tela. Tenho certeza que vão achar maneiro demais. Até a próxima, rapaze!